Música Cobrada, ela está tão empolgada Uma coisa aí, bai? Copiei, copiei Não, não, dá de boa Estamos vindo do trabalho Está vindo do trabalho? É, está vindo do sapateiro Vindo do sapateiro? Copiado o que foi assumido aí do local Fizerado, bai Hein? Vai lá, vai lá, vai embora, bai Beleza Fizerado Dagoa, cadê o cap? Vede seno, merg Vai lá, ele é? A1 A1 Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça Mão na cabeça, mão na cabeça Abre as patas, roubou no carro Tchaikar 7242, senhor Tem alguma coisa aí boy? Está com droga aí? Estão perguntando na boa aqui boy, elas que mudam o sistema aqui Tem droga ou não tem aí boy? Primeiro dobrado, certo dobrado Tem mais ainda aí boy? O que o teu óculos? Tem aqui, está caindo Calma aí boy, calma aí Tem alguma coisa no bolso? Aguenta aí boy, vamos lá para trás Tá com a mão na cabeça Posso, posso, posso Tá ali, tá ali O teu companheiro ali? O que é? O que é? O que é? Já tem a abordagem? Positivo o pessoal aqui da... Já estava aqui, eu estou aqui no apoio deles Estou aqui abordando o carro Positivo Positivo Opa Opa Tem certeza Tenta achar mais aqui Olha, tu já começou mentindo boy Perguntei na moral boy Pula cheio ninguém, perguntei na moral boy Na moral Tenta achar mais aqui Tu falo que tinha... Tenta achar mais aqui Tenta achar mais aqui Tenta achar mais aqui Tenta achar mais aqui Esse aí mesmo É ele Esse aí mesmo E aí, irmão Tá vendo como o cara perde as coisas O cara igualzinho que o cara disse Igualzinho Igualzinho É Devagar, senão ele pode se ligar e correr Viajando e pegar ele não Passa um pouquinho na frente da viatura Que eu circulo lá por causa Vai correr Vai correr Vai correr Vai correr Vai na cabeça Vamos na cabeça Vai correr Trabalho na praga Vai pedindo agora Eu vou tomar um banho só Pra tomar café Tem o documento? Tem o nome Eu moro aqui Não, mocha É não? Tá pedido, né boy? Não Tá Hã? Matou um cara Não tem encanto nenhum Mostardinha, viu? Mato ou não foi? Foi Tem a câmera, a filmagem, homens As casas Delegado mandou Oi Tem a câmera que tomaram, rapaz, nojento Calma Seu assassino Miserável Aí Mata os irmãos Miserável Calma, pai É meu pai É Tu... teu irmão foi meu irmão? Foi meu irmão não Foi quem? Eu... Por que tu... Tu entrou um espírito em mim, velho Aí tu matasse ele Então entrou um espírito em mim, eu fui e peguei ele Dá umas quantas facadas nele? Sim não Um bocado Vai pagar tua pena de boa, né? Dei pra sair já Já Pronto Posso pegar minha camisa aqui? Já é pegado Confesso de boa Eu tô ligado já Só vai conduzir Entrou um espírito em mim, ele já vinha fazendo uma coisa mesmo muito tempo Mas tu tava com o caso com ele? Tava, ele me traía, pô Aí ele te traiu, aí meteu... Forou, hein? Aí tu desse caibo da vida dele Forou, hein? Aonde? Dentro da casa mesmo dele, velho Depois das facadas dele Eu não me lembro, né Com o cachê que o espírito é tão ruim isso, pô Foi Eu não... Olha, eu não sei nem porque eu fiz isso aqui Meu irmão Eu tava de boa Depois ele veio me buscar aqui no sinal, pô Foi mesmo? Dizendo que ia me ajudar e pá Aí eu digo, bosta, bora Eu fui, quando chegou lá já tinha um cara lá com ele Aí eu ex-presidiário, eu já fiquei com medo Quando eu cheguei de B.O. na minha favela do morro Mas tu tinha que matar ele, homem Acabou a ser saída de lá e botava pro sinal Eu tô ligado, eu sei o que ia sair errado Mas meu irmão não tava vindo de mim, não Eu não sou disso, não, velho Eu acho que foi a que ele fez pra tudo Pega a minha camisa ali, irmão Vou pegar, vou pegar Pegou a minha camisa, irmão Pega a bola, já vai Amarela que tá aí debaixo da prata Ei, pai, vem a cá, velho Fala com ele lá, fala com ele lá, lá Vai, ele tá com raiva do teu, vai Meu pai tá com raiva, homem O cheiro não entende, não Aí deu uma sobra, tava aqui no sinal Ele veio me buscar, velho Mas ele veio te buscar por quê? Pra morar com ele novo, velho? Não, velho, eu me soltei Aí eu tava procurando uma ajuda pra ficar de boa pra trabalhar, pra assinar Aí só que quando eu cheguei lá Ele já tava com o meu nome Ele já tava com o cara lá O cara era errado também Eu já fiquei com medo de morrer, velho Eu já tava perdido Os caras já diziam que eu ia me matar no copo, na cadeia Aí eu digo, meu irmão, vou pra onde? Eu vim pra cá pra piadar Que eu sempre trabalhei aqui no sinal Aí tu matou ele lá na casa dele mesmo, na mostardinha, foi? Amém Vai filhão! Já era tio! Perdeu! Deita! Vamos pra trás! Tio quer correr? Vou citar um apoio aí de uma VTR para a condução de um QRA para o Deupol, que é sério? Assim que a gente chegar próximo às motocicletas, a gente passa caindo para a abertura de talão, que é sério? O que é ele? Positivo! A VTR 01 já está pedindo local e já está pedindo para o Deupol. Fica esse aí, de novo. Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! O QTC não chegou! O que você comprou o QTC? Eu pedi para uma VTR dar um apoio aqui para conduzir o QRA. Ah, não, não. É. Você pediu uma VTR aí? Isso, uma VTR. A gente não consegue conduzir na moto, cara. Qual que é o QTC? O QTC? O QTC? O QTC? A gente não conseguiu. O QTC? Fala aí! O QTC? O QTC? O QTC? Transcrição e Legendas por QtS